Quando eu deito pra dormir é sempre a mesma bosta Perdi longo, venho ligeiro e o meu corpo coça, coça Fico de saco cheio e já ligo a luz Eu vou te esmagar seu bicho, vem aqui pra mim Bicho da cara fina Eu não tenho a cara fina Bicho da boca fina Eu não tenho a boca fina Eu acertei o meu tapão Vou dormir finalmente sem aquele pernilongo Vou me aconchegar aqui no meu colchão Eu já apaguei a luz, vou dormir bem tranquilinho Ele não morreu ainda Eu não morri ainda Como não morreu ainda Eu não morri ainda Ele não morreu ainda Eu não morri ainda Como não morreu ainda Eu não morri ainda E de novo ligue a luz pra pegar esse bosta Fica cantando no ouvido enquanto o corpo coce Eu só quero dormir logo e apagar a luz Que essa beija chega, vou fazer assim Vou dormir na vizinha Mas vou dormir na vizinha Vou dormir aqui na vizinha Vou dormir na vizinha Agora sim, que ficou bom Vizinhar na minha casa tem mosquito o dia inteiro Relaxar que aqui não tem isso não Aqui tá tranquilo, vou dormir, eu gosto assim Vou dormir na vizinha Tão briga na vizinha Tu me seguiu na vizinha Tão briga na vizinha Saia daqui da vizinha Vou ficar na vizinha Tu veio até na vizinha Tão briga na vizinha Tão briga na vizinha Tão briga na vizinha Peraí, 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 peraí. Nossa, mãe. Pai, do nada. Peraí, vai espelir meu espinha lá. Tô falando, sério. Ele não dá lá a luz. Deixa ele ver. Ele aproveitou. Nossa, não tá porra, parça. Eu te perdoe, não me lido. É esquisita, parça.